E o combate ao Aedes aegypti continua por todo o país. Agentes de saúde e militares estão mobilizados para orientar a população sobre o que fazer para evitar os criadouros do mosquito. A nossa equipe acompanhou uma dessas visitas no Recife, em Pernambuco. Bom dia, Zécio Brasileiro, combate a dengue. Eles percorrem casa por casa. A missão do dia para esses militares é eliminar os focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti. Baldes, plantas, lixo acomodado, tudo é vistoriado. Reservatórios de água recebem larvicida e os moradores são orientados sobre como evitar o nascimento do mosquito. Quando a gente entra, a gente identifica, vai olhando o interior dos imóveis para identificar as situações que podem acontecer de ter focos. Desde dezembro que a gente está trabalhando com os militares, a gente consegue identificar que com eles a pendência diminui. Muitas pessoas que não abrem, que não deixam a gente entrar, eles já ficam mais abertos, já ficam mais seguros. Militares em todo o país estão auxiliando os agentes de saúde no combate ao mosquito da dengue, que também transmite a febre chikungunya e o vírus zika. Só aqui na Bomba do Emetério, um bairro de Recife, 20 militares do exército percorrem as casas todos os dias em busca de focos do mosquito da dengue. Em toda a cidade, são mais ou menos 200 militares das Forças Armadas atuando no combate ao Aedes aegypti. Rosa foi uma das moradoras que recebeu a visita dos militares. Na casa dela, tudo estava em ordem. Eu mantenho assim, os lixos no saquinho para quando o homem passar levar, né? Lixo do dia a dia, que é um pouquinho mais amarradinho. Minha reciclagem, eu junto tudo num papel de lixo preto, tampo tudo e depois amarro bem amarrada, como a defesa civil já viu que está tudo direitinho. Marcos Antônio também mantém a casa livre do mosquito Aedes aegypti. As plantas não têm pratinhos e a caixa d'água está bem tampada. Mesmo assim, ele foi vítima da febre chikungunya. Onde eu peguei, eu nem sei, porque de onde eu soubesse, eu ia lá acabar com ela. A gente não pode só cuidar da nossa, a gente precisa pedir ajuda do vizinho, porque o mosquito não respeita a barreira do muro, né? Então, tanto faz o voo dele em torno de 200 a 300 metros, então o meu vizinho que está colado comigo tem um foco, eu posso ser a vítima, né? Quem pode adoecer sou eu. Então as pessoas trabalharam isso na comunidade, a comunidade como um todo precisa se juntar. para eliminar esses riscos nas suas áreas.